O governo do Piauí tem dado um calote nas prefeituras e diversos gestores tem cobrado diretamente o governador Wellington Dias, mas permanece sem respostas. Uma reportagem da TV Cidade Verde falou do calote, que hoje passa de 100 milhões de reais. 100 milhões, esse é o valor da dívida que 102 municípios cobram do governo do estado com relação aos repasses aos chamados HPP, hospitais de pequeno porte. O governo do estado cancelou tanto o HPP quanto o cofinanciamento, deixou de pagar simplesmente, só vem pagando os atrasados de 2 mil para trás, deixou de pagar simplesmente e disse que não paga porque tem um decreto que extinguiu. Você quer que o PT fique mais 20 anos no poder?